Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é vídeo de comprinhas e alguns recebidos também, eu sei que vocês amam, eu amo comprar gente, adoro, compartilhar também. E aqui está o vídeo de comprinhas, já era pra ter saído há um bom tempo, né? Mas não vamos entrar em detalhes, porque não entrou antes. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. E antes de continuar assistindo, já deixa o like de vocês, que é super importante aqui pro canal. Quem não for inscrito, já se inscreve aqui abaixo, com o botãozinho vermelho, que é super rápido, gente, e de graça, não vai custar nada, tá bom? Façam parte aí da nossa família. E também ative o sininho pra receber as notificações de quando tiver vídeo novo aqui no canal, beleza? Porque o YouTube não está enviando, gente, as notificações quando tem vídeo nos canais aqui do YouTube, não só no meu, mas de vários outros, tá? Então é importante ativar o sininho, certo? Então bora lá conferir o vídeo e vem comigo! Bom, amores, eu fiz uma comprinha em três sites diferentes, tá? Eu vou começar pelo site da T-Blogs, que vocês sabem que eu amo, eu piro. E quando tem comprinha aqui da T-Blogs, vocês já sabem, né? Que é da Bruna Tavares, porque eu amo aquela mulher. Às vezes eu amo e odeio ela ao mesmo tempo, porque ela... Eu mal compro uma coisa, ela já lança milhões em cima do que ela já lançou, tipo, há uma semana, tá? Então vamos lá! Eu comprei, gente, da linha Sereísmo, o isotônico corporal. Ele serve tanto pro corpo, pro rosto, assim, pra pele em geral. Ele deixa a pele macia, hidratada e linda, tá? Eu vou fazer uma resenha dele pra vocês, tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A embalagem, que é linda. E eu já tô testando há um tempo, tá? Olha que linda, gente. E eu paguei R$29,90, se eu não me engano, tá? Vou deixar aqui certinho o preço, porque como faz um tempo que eu comprei, eu não lembro assim por certo, tá? Mas a embalagem é maravilhosa. E também lá no site da T-Blogs eu comprei um batom da linha Pausa para Feminices, que é da Bruna Tavares, e eu comprei o... qual que é o nome? Cavalier, ó. Olha que lindo, gente. E eu vou tentar, vou tentar fazer fotinhos de blogueirinha aí de boca, tá? Vou tentar tirar algumas fotos de batons. Eu tenho bastante batons novos e eu quero muito aprender a tirar foto da boca, assim. Vou me esforçar o máximo pra fazer isso. Então, quem não me segue lá no Instagram, já segue. Vou deixar passando aqui pra vocês, porque essas fotinhos vão rolar lá, tá? Vou postar por lá. E da T-Blogs foi isso, só comprei essas duas coisinhas. Eu comprei mais porque eu queria o isotônico mesmo, e acabei comprando ali o batonzinho, porque eu amo os batons da Bruna, tá? Agora, a caixinha da Ruby Rose, gente. Eu comprei a paletinha, ó, essa aqui. Eu paguei R$19,90 nela e comprei lá no site da Ruby Rose. Olha que maravilhosa, gente. Eu vou fazer um vídeo com ela, tá? Olha que linda as cores. Maravilhosas. E foi R$19,90. E comprei também esse sérum da Ruby Rose, o Encanto da Sereia, que esse aqui é o da noite. Eu comprei o do dia também, só que eu não lembro aonde eu deixei. Não sei se eu deixei lá dentro do carro, se tá em alguma bolsa minha. Eu sei que eu casei tudo aqui em casa e não encontrei. Mas eu comprei o de dia e de noite, tá? E esse aqui é o da noite, e foi R$17,40 cada um, certo? E, gente... Ó, vocês já imaginam, né? Sem comentários pra esse produto aqui da Ruby Rose. E da Ruby Rose foi isso, gente, que eu comprei lá no site, tá? Agora vamos pro site da Arco-Íris Cosméticos, que eu fiz umas comprinhas por lá. E eles me mandaram também alguns brindezinhos que eu amei, gente. Que mimos maravilhosos. E tem alguns que eu já vou fazer resenha pra vocês também. Vai rolar ainda essa semana, tá? Bom, aqui, gente, é a caixinha da Arco-Íris. Essas partes aqui de cima são as que eu comprei. Eu vou mostrar primeiro o que eu comprei e depois o que eles me mandaram junto, tá? Bom, comprei três pincéis da Ruby Rose lá. Eu acho que aqui que é a numeração, não sei. Não vou falar porque eu não sei, gente. Vai que eu tô falando coisa errada. Mas, enfim. Depois eu deixo tudo aqui na tela certinho a numeração de cada pincel, tá? Esse aqui é o pincel pra esfumar. Ó. E, gente, eu não lembro o preço, tá? Não sei onde tá a notinha, enfim. Comprei esse aqui que ele é duplo, pincel duplo, de escovinha e chanfrado. Tava precisando muito que o meu de escovinha tinha quebrado. E aqui tem o chanfradinho, que é ótimo pra demilitar a sobrancelha, tá? E comprei esse aqui, gente, que eu não sei pra que que ele é, não. Mas eu comprei porque ele é pequenininho. Que ele é perfeito pra passar aqui a sombra, sabe? Esfumar, lábios, enfim, aqui embaixo. Aí eu comprei. E tô amando. O único que eu usei até agora foi esse, porque o meu tá quebrado, né? Comprei lá também o Prime da Ruby Rose. Que eu amo esse Prime aqui da Ruby Rose. Ele é muito maravilhoso. Uh! E o meu... E o meu tá acabando também. E também da Ruby Rose. Eu comprei a água micelar deles. Já é a segunda, gente, que eu comprei. Porque a outra já acabou. E é muito pequenininho, gente. Ruby Rose, faz um tamanho maior, por favor. Obrigada. Porque acaba muito rápido. E é mara essa água micelar. Se quiserem resenha também, eu sei que tem milhões aqui no YouTube. Mas minha opinião é diferente das outras. Não são opiniões iguais, né? Então, se vocês quiserem resenha, deixa aqui nos comentários. De qualquer produto que eu tô mostrando aqui, tá, gente? Se vocês querem resenha de algum deles, deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou gravar pra vocês, tá? Comprei esse delineador em gel da Luizance. Eu tô querendo usar esse delineador aqui faz tempo. Tudo bem que eu não sou expert no assunto em delineados, né? Mas eu não tinha nenhum em gel. Ai, não quer sair, gente. Pera aí. Saiu, ó. Tamanhinho. E vem com um pincelzinho também que parece ser muito bom. Gostei. Vou testar e conto pra vocês também. Comprei uma esponjinha da Beliz. Que eu tava precisada de uma. Porque é a minha destruída. Aí eu comprei essa e eu gosto bastante. Comprei essa esponjinha aqui, gente. Que é a limpeza instantânea de pincéis. Eu não usei ainda, mas parece ser muito boa. E eu comprei pra me testar. E eu vou contar tudo pra vocês, tá? Ou eu conto aqui no YouTube ou lá no Instagram. Então, vocês já sabem, né? Quem não me segue no Instagram, corre lá pra seguir. Porque eu sempre tô mostrando o meu dia a dia por lá. E as novidades, tudo em primeira mão. É lá no Instagram, tá? Antes de chegar aqui no YouTube. Então, vai lá seguir. Comprei também esse corretivo aqui da Tracta. É feito mate. Oil free. Faz muito tempo que eu tô querendo testar esse corretivo aqui. Eu peguei a cor médio, tá? Não vi ainda como que fica na minha o tom de pele. Mas eu comprei o médio. E faz muito tempo, gente, que eu quero testar esse corretivo. Toda vez eu vejo ele. Aí eu falo, não, não vou comprar. Tenho muito. Ah, não sei o quê. Mas como eu tava precisando, eu falei, não. Vou comprar esse logo pra me testar. E saber se é bom ou não. Porque eu escuto opiniões diferentes. Gente, tem gente que ama muito e tem gente que não. Então, comprei pra me ver e ter a minha própria opinião referente a ele. Comprei um delineador em gel da Belly Angel. Esse aqui é líquido. E por fim, gente, de comprinhas lá da Arco-Ílis Cosméticos. Eu comprei essa paletinha aqui da Belly Angel também. Que é a Natural Biotsu. Deixa eu tirar aqui da caixinha pra mostrar pra vocês. Eu acho que ela... Eu acho que ela foi R$22,00. Eu acho. Porque eu achei, assim, um pouquinho carinha. Mas eu não tava encontrando aqui na cidade. Então, comprei lá. Ó. Ela é linda demais, gente. Olha as cores. São bem neutras, né? Mas são cintilantes algumas. Acho que tem uma, duas, três, quatro opacas só. E também vem com um pincelzinho que parece ser bem bonzinho. E olha as cores, gente. Que maravilhosas. A Ruby Rose e a Belly Angel tá arrasando em questões de paleta. Tá bem bonitas, assim, o design, as sombras. Vamos ver a pigmentação, né, delas. Bom, amores, de comprinhas foi isso. Lá da Equiris. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eles me enviaram, tá? Os mimos que eu amei demais. Equiris, muito obrigada por ter me enviado esses mimos. Eu amei muito. E eu super recomendo a loja pra vocês, gente. Não é porque eles me enviaram esses mimos, tá? Eu sigo eles há muito tempo. Desde o início do Instagram deles, da loja, enfim. Então, se vocês estão procurando aí um site legal. Com os produtos bacana e preço muito legal. E entrega super rápida. Eu super recomendo aí pra vocês, de olhos fechados. Arco-íris cosmético, porque a loja é incrível, tá? Então, bora lá, gente. Mostrar os mimos pra vocês. Bom, eles me enviaram três batons da Tracta. Já tirei aqui da embalagem pra facilitar. E o vídeo não ficar muito longo, tá? Ó, mas essa aqui são as cores que eles enviaram pra mim. São lindas. Essa aqui é metalizada. Eu tô doida pra usar, gente. Deve ser muito maravilhosa esses batons aqui. E eu não tinha nenhum da marca. Então, fiquei super feliz por ter recebido. Por isso que eu preciso aprender a fazer fotinha antes de boca, gente. De lábios. Porque ele é tanto batom maravilhoso. E eu não posso compartilhar. Porque eu não sei. Então, a gente tem que tentar. Tem que se jogar, tá? Eles me enviaram mais um batom. Só que é da Bruna Tavares. Esse é o Juliana Mate. E eu não tinha nenhum embala, tá? Da linha Bruna Tavares. E olha que lindo, gente. Maravilhoso. Tô, assim, apaixonada. E fiquei super feliz por ter recebido. Também me enviaram amostrinha grátis, né? Umas amostrinhas da Catarina e Rio. Me enviou duas. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. As cores também são lindas. Nossa, dá pra usar muito, muitas vezes. Essas amostrinhas. A gente acha que é pequenininha, mas não, gente. Dá pra usar várias vezes, várias vezes essas amostrinhas. E as cores são lindas. Eu amei muito. Eles me enviaram também, gente, esse lápis branco. Que é da... Não faço ideia. Me enviou esse lápis branco. É essa máscara aqui, que é de volume e incolor. É dois em um da Belly Angel. Aqui, essa parte é incolor. E essa aqui é a pretinha. Vamos ver, ó. A incolor. E essa aqui, ó, o pincelzinho. Gostei, hein? E vou testar. Eu vou contar pra vocês depois que eu achei, tá? Me enviaram também a caneta delineadora da Ruby Rose. Eu sei que eu tava doida por essa caneta. E eles me enviaram. Deve ser maravilhosa, gente, pra fazer delineado. Tudo bem como eu sou muito boa nisso. Mas deve ser incrível. Olha, da Ruby Rose. E me enviaram dois hidratantes da Catarina em Rio, tá? Que, gente... Olha. Muito amor por esse hidratante. Eles são maravilhosos. Deixa a pele uma seda. É muito, muito bom, gente. Se tiver de litro, por favor, pode me mandar, tá? Que eu tô acertando. E por fim, gente, eles me enviaram a plaquinha deles. Que é ótima, né? Pra você misturar corretivo, bases, enfim. E ó, que fofa. Eu amei muito. Tava querendo muito uma plaquinha assim. Pra fazer essas misturinhas. Ah, e eles enviaram essa máscara preta aqui também. Só que eu não vou usar. Porque eu já tive uma péssima experiência com essas máscaras aqui da China. Mas muito obrigada mesmo. Assim, vou dar pra alguém testar, usar, né? Eu tive uma péssima experiência com elas. Então não vou me arriscar. Mas de restante, gente, dos produtinhos. Eu amei muito. Tô, assim, apaixonada. Ah, peraí, peraí. Tá faltando uma coisa aqui que eles me enviaram. Peraí que eu já volto. Eles me enviaram também, gente. Essa máscara aqui da Tracta. Que é de volume e alongamento. Ela alonga. Ó. E eu vou fazer resenha dela, gente. Não vou falar muito dela aqui pra vocês, não. Mas eu vou fazer resenha e vou postar ainda essa semana. Tá? Mas... Sem palavras. Sem palavras pra essa máscara. Tô, assim... Deixa pra lá. Vocês vão ver no vídeo. Tá bom? Bom, amores. Então é isso. O vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei todos os meus produtos. Meus mimos que eu recebi. Amei demais. Espero que vocês tenham gostado. E já sabe, né? Se esqueceu aí de deixar um like. Já vai lá e deixa o like. Quem não se inscreveu, já se inscreve pra fazer parte da família. E ative o sininho, tá, gente? Por favor. Ative esse bendito sininho que tá dando trabalho aí pra geral aqui do YouTube, tá? E é isso, amores. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.